Resiste-nos a que será que se destina, pois quando tu me deixa a nossa perda em mim. É com grande satisfação que em nome da comissão organizadora do 5º Seminário Internacional a Educação Medicalizada existirmos a que será que se destina, eu dou as boas-vindas a todas e todos aqui presentes. Antes de compor a mesa diretora, convidamos o magnífico reitor da Universidade Federal da Bahia para fazer a sua saudação. Boa tarde. É um prazer imenso ver esse salão mais uma vez repleto de pessoas interessadas em discutir questões relevantes para a nossa universidade. Aos que não são da Bahia, bem-vindos. Esse é o Salão Nobre da Reitoria da Universidade Federal da Bahia, que tem sido um espaço de resistência, tem sido um espaço de luta, de reflexão. Porque na origem desse lugar está a ideia de universidade. Universidade não se define como um lugar da mera produtividade. Não se define como um lugar da mera competição. Não se define como um lugar que retira das pessoas mais resultados, mesmo que as adoeça. Nós temos enfrentado uma situação extremamente singular. ao constatarmos, no tecido das nossas instituições, e eu sei que não é só na Universidade Federal da Bahia, temos constatado manifestações de adoecimento, depressão, claro, complementadas evidentemente por uma medicalização excessiva e por um processo que compreende a universidade menos como um lugar de colaboração, de criatividade, e mais como um lugar de cobrança e, por vezes, de punição. Nós precisamos compreender a universidade, sim, como um lugar de liberdade, de diversidade, de diferença, de acolhimento, portanto. É nesse sentido e com esse espírito que eu gostaria de saudar todos dessa casa, desejar um excelente evento, um excelente seminário, e, especialmente, parabenizar os organizadores. Um abraço especial, Ligia, em nome de todos os organizadores, por essa beleza de atividade que também nos representa. Boa noite. O diretor da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, professor doutor Cleverson Suzatti. A professora doutora Ligia de Souza Vieiras. Convidamos agora a compor, representando o Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade, a professora doutora Maria Isabel Souza Ribeiro. Convidamos a presidenta do Conselho Regional de Psicologia da Bahia, a psicóloga Alessandra Santos de Almeida. Representando o Conselho Regional de Farmácia da Bahia, a farmacêutica Maria Fernanda Barros. Convidamos a vice-presidenta do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, a psicóloga Maria Rosinete Gonçalves. Representando o Conselho Regional de Psicologia do Piauí. E representando a Universidade Federal do Piauí, o psicólogo e professor doutor Fauston Negri. Representando a Universidade Nacional de Colômbia, o professor doutor Jorge Humberto Marques. Representando a Associação Palavra Criativa, a professora doutora Lúcia Mazinho. Representando um dos contribuidores da nossa vaquinha, para arrecadar fundos para o evento Quiria. Representando a Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, Beatriz de Paula Souza. Com a palavra, o diretor da Faculdade de Educação, Cleverson Suzart, para fazer a abertura oficial deste evento e a sua saudação. Boa tarde a todos e a todos. Quero experimentar minha querida amiga e colega Lígia Viegas. Parabenizar a gestão pela organização do evento. Lígia, Isabel, Elayne, Tito, Hélio, enfim. Falar nomes é meio complicado, porque a gente pode correr no equívoco de não falar todos os nomes. Mas acho que esses nomes são bastante representativos de todos vocês que organizaram e organizam sempre este evento. A Faculdade de Educação se sente muito feliz e fica orgulhosa de ter, mais uma vez, o quinto seminário internacional de educação medicalizada. Um momento como esse que estamos, como bem falou o Magnífico, enfrentando uma série de adversidades, um evento como esse fortalece a universidade pública gratuita, de qualidade e socialmente referenciada. É por isso que todos nós estamos aqui, por todos nós, e todos nós lutamos por esse espaço, enquanto espaço de fato democrático, plural, diverso, e, acima de tudo, em prol de um projeto de nação emancipada. É com essas palavras que eu queria abrir o evento, simbolicamente, e passar a palavra à Lígia, e agradecendo mais uma vez por esse evento. Muito obrigado pela presença de todos e todas. Então, com a palavra, a representante da comissão organizadora do quinto seminário internacional a educação medicalizada, Existirmos, a que será que se destina, a professora doutora Lígia de Souza Vieira. Em nome da presença organizadora do quinto seminário internacional a educação medicalizada, a Comorg, o evento Existirmos, a que será que se destina, dou as boas-vindas a todas e todos. Passados três anos, desde o nosso imemorável último seminário, e ainda embebidos no movimento de desver o mundo e perturbar os sentidos, voltamos a nos encontrar em Salvador, dessa vez, tendo a Universidade Federal da Bahia não só como organizadora, mas como palco do encontro. Externamos a alegria de realizar nosso seminário no interior de uma universidade pública, abrindo oficialmente o encontro nesse Salão Nobre, e tendo a Faculdade de Educação como casa. Isso só foi possível, pois desde o primeiro contato para a apresentação do evento, o magnífico reitor João Carlos Salles declarou apoio e interesse em sediar o seminário. Trabalhamos com autonomia e apoio institucional. Por isso, agradecemos a confiança. Agradecemos também o diretor da Faculdade de Educação, Cleverson Suzatti. Torcemos para que a experiência que vai ser construída no espaço físico da facete nesses dias deixe marcas na construção de uma educação que rompa com as barreiras historicamente impostas a tantas gentes, vidas que importam. Com o nome dessa quinta edição do Seminário Internacional à Educação Medicalizada, emprestamos de Caetano Veloso, Cajuíma. Existimos. A quem será que se destina? Em tempo de intensificação de golpes, essa pergunta foi oriente na organização do evento desde o início. A que será que se destina um seminário internacional? Já tínhamos amadurecido desde a primeira edição. Um evento que se destina a democratizar o debate de qualquer tema não pode cobrar taxa de inscrição. Numa sociedade brutalmente desigual, cobrar ingresso para o acesso exclui quem não tem dinheiro para pagar. Não podemos alimentar a falácia da meritocracia e perpetuar, na pegada do chibombom, o de cima, o de baixo. E nós com isso? E isso em nós? Mas um evento gratuito para os participantes não é um evento sem custo para a sua organização. Vamos buscar financiamento. Editais linguados, recursos desaparecidos, cortes e mais cortes tentam nos abater. Isso tudo enquanto assistimos G10 com nossa fortuna em apartamentos aqui ao lado. Não foi surpresa, pois esse fantasma nos assombra faz tempo, que a Capes anunciou semana passada, em nota oficial, sua proposta orçamentária no do corte significativo de recursos que sofreu do governo federal. Gente, eu vou pegar essa canetinha para... Pronto. Ufa! Ufa! Muito bem. Na nota, a Capes afirma a possível interrupção a partir de agosto de 2019 do pagamento de todas as bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado e também do PIBID, parfora e residência pedagógica, atingindo quase 200 mil bolsistas. Nas redes sociais, denunciam o valor do corte, 300 milhões, é minha alia perto dos 900 milhões que sustentam o alcínio moradia de juízes imorais. E seguimos julgando equivocadamente. Não nos enganemos, a escolha da Capes por cortar a totalidade das bolsas fala sobre o governo federal, mas fala também sobre as escolhas que a Capes historicamente tem feito. Cortar impiedosamente pela base, extermínio dos de baixo. Os cortes também atingiram os digitais de financiamento público para organização de eventos que quase não foram lançados esse ano e tiveram os prazos de resultado sucessivamente adiados. Eles chamam de prorrogação, mas o correto é assumir que adiaram, não é mesmo? Prorrogar seria para a submissão e não para o resultado. Enfim, cumprindo os prazos, submetemos o projeto em dois editais, da Capes e CNPq. O resultado preliminar de ambos, antes do período recursal, indicou que não fomos contemplados. Os pareceres, no entanto, sempre elogiosos à proposta. lemos com desconforto em um deles as seguintes frases. Abre aspas. O evento é relevante pela temática que é atual e importante, especialmente a ser discutida na perspectiva educacional, articuladamente a desigualdade de raça, gênero, dentre outras. O evento propõe uma discussão que vai além dos debates sobre inclusão e práticas pedagógicas escolares. Há que ser produzido conhecimento sobre a onda da medicalização e especialmente divulgado nas redes escolares e nos diferentes segmentos da sociedade. O evento tem características interdisciplinares e a diversidade entre os participantes estrangeiros e pertinência de suas pesquisas e práticas sociais como tema. Destaca-se, como o valor do evento, sua gratuidade, o interesse em publicar anais eletrônicos, o livro, e a transmissão online, considerando sobretudo que o apoio solicitado visa apenas cobrir passagens e diárias. E pasmem, os recursos solicitados são adequados à programação, não sugerindo nenhum corte. Fechadas? Há mais elogios, mas não vamos tomar mais nosso tempo. O que destacamos é que, apesar de tantos elogios, não fomos contemplados. Novamente nos deparamos com a falácia da meritocracia, agora cortando na nossa carne e nos provocando coerência. O evento foi aprovado no mérito, mas devido à crise não foi contemplado com financiamento. Vocês são ótimos, mas não vai rolar. Não aceitamos. A distribuição de recurso público é coisa séria, não pode ser feita de forma a sustentar contradições históricas porque sempre foi assim. Apostamos na mudança, insistimos. 2018 tem sido o ano dos recursos. Se nos negam recursos sem justificativa plausível, recorremos incansáveis. O recurso tem sido nosso único e último recurso. Até agora, não saiu o resultado final dos editais, mas Maria, Maria que somos, misturamos alegria a dor e com estranha mania encontramos força, raça, manha, graça, dana e sonhos sempre. Criamos estratégias de resistência e enfrentamento, firmes no propósito de manter o seminário gratuito. Buscamos parcerias, por mais modesta que fosse, um empréstimo de colentes. Sempre respeitando nossos princípios, finalidades e o papel político e social, reunimos o apoio de um conjunto de entidades, muitas aqui representadas, para brindar o seminário. Nosso agradecimento público ao Conselho Federal de Psicologia, Conselhos Regionais de Psicologia da Bahia, Piauí, o Grande do Norte de São Paulo, o Conselho Regional de Farmácia da Bahia, a Universidade de Colômbia, a Universidade Federal do Piauí, o Núcleo de Apoio à Inclusão do Aluno com Necessidades Educacionais da UFBA, o Grupo de Pesquisa da EFES, a Associação Palavra Criativa, o Instituto Alana, a Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, a produtora Casa das Máquinas e Edmilia Barros, Produção e Mídia Social. Como tal apoio não foi suficiente para puxar o seminário todo, cavamos outras estratégias. Na pegada da luta coletiva, sem a qual sabemos não mudaremos a vida, convocamos as pessoas que acreditavam e acreditam no nosso trabalho e luta a contribuir o pouco que fosse para construirmos juntos o evento. Em tempo de vacas magras, passamos a alimentar uma vaquinha na internet, no valor de 10 mil reais, ainda aberta à doação. Agradecemos a todos que puderam contribuir. Cada ajuda foi uma rosa que, ainda que pequenina, foi essencial para garantir a realização do seminário. Além disso, parceiros toparam oferecer minicurso única atividade cobrada no seminário e acreditem que no valor mais baixo possível. As propostas dos minicursos, todas afinadas ao que se destina o seminário, estão na pasta entregue no credenciamento. Para além de ampliar a formação, os minicursos ajudarão no custeio do seminário. A todas as pessoas professoras e inscritas que toparam esse cobre, nosso muitíssimo obrigada. Por fim, contamos essencialmente com o apoio fundamental de muitas pessoas militantes do Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade, que, mesmo sobrecarregadas, literalmente doaram horas de trabalho para que pudessem estudiar o seminário. Um grupo que substancialmente entendeu o que é a força do coletivo e se doou para o evento, sabendo que só assim ele seria possível. De fato, esse coletivo decisivamente sustentou o encontro que agora se inicia. Contando com esse conjunto de apoios, encaremos a organização de um evento gratuito desse porte em contexto tão árido. Como nutriente nessa peleja, uma comissão organizadora acolhedora e parceira que soube, ao longo desse ano, produzir causa e afeto. Desde fevereiro, nos reunimos semanalmente, usando o hangout como ferramenta de aproximação. Nas reuniões, levamos a sério o lema Se eu não posso brincar, não é minha luta e nos convocamos ao trabalho e ao riso. Oferecemos colo. Me sinto honrada de compor essa comorgue junto com 23 pessoas de 8 estados brasileiros e 17 instituições. Aline, Anabella, Ariane, Cássio, Carol, César, Danilo, Elaine, Fauston, Hélio, Jaqueline, Jason, Lúcia, Eu, Lígia, Márcia, Maria Isabel, Maria Fernanda, Maria Rosinete, Meire, Ricardo, Rui, Sara, Tito e Rui. A dimensão numérica e geográfica da comorgue revela nossa articulação nacional, indicando a potencialidade da criação de redes de pesquisadores, profissionais e militantes contra a medicalização da vida. Do ponto de vista formativo, somos estudantes e profissionais de antropologia, farmácia, fonoaudiologia, pedagogia, psicologia e química, todos engajados na formação e atuação nas pontas dos serviços públicos em uma perspectiva desmeditalizante. Nos dedicamos esse ano para que o seminário pudesse existir, sempre atentes a que ele se destina. Debatemos detidamente nossos objetivos e formato, revimos as edições anteriores, nos repensamos e nos reafirmamos. Nessa edição, seguimos o movimento iniciado no quarto seminário de ampliar o foco do debate para dar conta de um fenômeno tão complexo. Não deixamos de pensar nos diagnósticos e medicamentos, mas sabemos que ambos são engrenagem de uma estrutura maior. Enxugamos as mesas e conferências em espaços mais verticais e aumentamos os espaços de troca e interlocução horizontal. E, finalmente, assumimos o boteco e a praça pública como ingrediente necessário. Transviamos. Com relação ao tema central do evento, o quinto seminário se destina a discutir o fenômeno da medicalização da existência à luz dos atravessamentos de gênero, raça, classe, sexualidade, território, deficiência, capacidade de oração, tendo em vista a maneira como incide nas diferentes esferas do cotidiano. Interseccionalidade, conceito que nasce no feminismo negro e tem sido alento em tempos de tanta cisânia. As opressões são entrelaçadas. Só coletivamente podemos enfrentá-las. Reparemos nossa história. Adentramos a segunda década dos anos 2000 e ainda permanecemos sofrendo inúmeros ataques aos direitos que se perpetuam ao longo de toda a nossa história. O recente golpe com o Supremo Contudo, sobre o qual tem-se sucedido golpes diários, deu sequência ao desmonte das políticas precárias e não universalizadas que tínhamos conquistado a duras penas. Essa guinada conservadora impacta diretamente a vida de pessoas e instituições. Vivemos tempos em que reitores e professores universitários tidos como suspeitos são conduzidos por policiais vestidos armados para uma guerra. Se a imagem choca, precisamos gritar em meio ao assombro que ela é cotidianamente vivida pelos não recomendados à sociedade, para quem o Estado militar nunca acabou e a democracia nunca existiu. No Brasil, de forma dominante, negros, indígenas, pobres, mulheres e LGBTs são olhados no mínimo como suspeitos. Historicamente, suspeita-se de sua capacidade cognitiva e conduta moral. Exemplos se sobrepõem nas redes sociais. E a suspeita vira prática, já que são eles que engrossam tristes estatísticas. Sistema carcerário, desemprego, subemprego, fracasso escolar. O mapa da violência nos exige reparem. A cada 11 minutos, uma mulher cisgênera é estuprada. A cada 7 minutos, violência doméstica. Domina entre agressores, homens de bem e acima de qualquer suspeita com quem elas mantinham relação íntima de afeto. Pai, padrasto, marido, irmão, filho. Também crianças e adolescentes sofrem violência do mesmo perfil agressor. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado. O extermínio de indígenas segue em marcha pelo país. Estima-se que a cada 28 horas, uma pessoa homossexual é eliminada. Somos o país que mais mata trans, travestis no mundo e, ao mesmo tempo, somos grande consumidor de conteúdo pornográfico envolvendo essas identidades. Em síntese, no Brasil, impera uma verdadeira política de extermínio onde as vítimas têm classe, raça, gênero e sexualidade. E ainda nos pedem que façamos um minuto de silêncio. Nosso seminário se posiciona contra o silêncio. A mesa que se inicia a seguir é composta por mulheres que são referência na luta contra a violência de Estado, que têm o racismo institucional, o interesse fundiário, o classismo, o machismo e a LGBTfobia com o crime. Ao extermínio concreto, soma-se o extermínio simbólico, que, embora aparentemente mais sutil, é extremamente violento com quem o vive na própria pele. Em números absolutos, há mais de um milhão de crianças e adolescentes para quem as escolas ainda não abriram as portas. Há quem fale em quase democratização do ensino, universalização do ensino. O que não faz sentido para quem se orienta pelo princípio de que todas as vidas importam. E quem está fora? O mesmo perfil dito acima. Os mais pobres, os que vivem em zonas rurais, os negros e guiombolas, indígenas, os que moram nas ruas, as dissidências de gênero, os que, além de deficientes, são pobres. São essas as vidas que não importam quando dizemos quase universalizamos a escola. Para quem conseguiu passar a seletiva força de entrada, o exercício diário é permanecer e conseguir efetivamente se beneficiar do sistema, algo sempre ameaçado por barreiras que o próprio sistema impõe. Reparemos no óbvio, o acesso ainda negado a uma parcela da população e quando ela consegue acessar, logo tentam expulsá-la. As que conseguem desistir, mesmo com mecanismos expulsivos perversos, terão acesso ao conhecimento que constantemente as trata como inferiores e incapazes. Uma formação ignorante que ensina de maneira dominante a vergonha de si e dos seus. Inserção não é inclusão, contra isso insistimos. O acesso precisa ser acompanhado de políticas de permanência e deve primar pela qualidade do ensino para que a democratização da educação se efetive em todas as etapas da educação infantil à pós-graduação. Ou é para todo mundo ou não deve nos servir. O mesmo acontece em outras esferas da vida, por exemplo, o mundo do trabalho. Daí que assistimos atônitos as bombas serem jogadas de forma truculenta sobre professores e professoras da rede municipal que seguem na mais justa greve. Reiteramos nosso apoio a vocês, professores e professoras de luta e em luta. Ainda no campo da educação, é preciso falar do bizarro projeto Escola Sem Partido, que nada mais é do que a lei da mordaça vinda de quem continuamente tenta impor goela abaixo uma escola sem pensamento crítico. O projeto está tramitando, mas sabemos que mesmo não tendo sido aprovado, vai ser votado hoje, inclusive, mesmo não tendo sido aprovado, ele já está instalado em nossas escolas e universidades. Basta lembrar que pesquisadoras, sobretudo ligadas aos estudos de gênero e sexualidade, têm sofrido perseguições e ameaças de morte, partindo geralmente de fundamentalistas religiosos, que, para além de ameaçá-las, ameaçam a conquista republicana da laicidade do Estado, num país em que as religiões de matriz africana são especial alvo de preconceitos e ataques, muitas vezes, apauladas. Não é à toa que esse projeto também tenta anular a história da escravidão entranhada nas nossas práticas sociais. Os conservadores de plantão querem silenciar e criminalizar quem olha com seriedade nossas feridas históricas e busca reparação. E seguimos na toada da nossa tradição. Extermínio de indígenas, genocídio da população negra, estupros coletivos, linchamento e assassinato de mulheres, homossexuais e pessoas trans. Querem nos conduzir em velocidade galopante à idade média de onde o pensamento de muitos nunca saiu. Mariana Souza Pato, desde o final da década de 70, desvela de maneira crítica que as explicações supostamente científicas da desigualdade social são marcadas de forma dominante por preconceitos de classe, raça, gênero, credo, entre outros. Faltadas no reducionismo biológico, tais explicações afirmam, por exemplo, que os atravessados por tais marcadores têm menos capacidade individual de se desenvolver numa sociedade supostamente injusta e igualitária. Assim, são eles que não conseguem aprender e daí decorrem seu destino, desvalorização, desemprego, subemprego, criminalidade. A escola e a sociedade de classes não têm nada a ver com essa condição supostamente determinada de maneira orgânica. Por isso, perguntamos, quem lucra com o nosso sofrimento? T-D-A-H tem diagnóstico, abafão, hipocrisia, medicalização. Como escrevemos na carta do Parque Seminário Internacional, esse fenômeno envolve um tipo de racionalidade determinista que desconsidera a complexidade da vida humana, reduzindo-a a questões de cunho individual, seja em seu aspecto orgânico, seja em seu aspecto psíquico, seja em uma leitura restrita e naturalizada dos aspectos sociais. Nessa concepção, características comportamentais são tomadas apenas a partir da perspectiva do indivíduo isolado, que passaria a ser o único responsável por sua inadaptação às normas e padrões sociais dominantes. A medicalização é terreno fértil para os fenômenos da patologização, psiquiatrização, psicologização e criminalização das diferenças e da pobreza. Por tudo isso, urge pensar a medicalização em perspectiva interseccional, cabum. Aqui se destina a medicalização da vida. Sabemos que a ciência, de maneira dominante, tem produzido versos que silenciam, enquadram, violentam. Na pegada da disputa, nos situamos na contracorrente e afirmamos. Diferença não é doença por uma vida sem outras. No seminário, pretendemos engrossar o caldo da produção de pesquisas que apontam de maneira diligente e confundente os processos de medicalização e formas de escapar de suas artimanhas. Como perpetuação dos nossos sentidos, perturbação dos nossos sentidos, mais uma vez, pato alerta e isso há mais de 30 anos. Não querer pensar e agir preconceituosamente não é suficiente para que superemos essa forma de entender e tratar os não desejados. A autora atenciona, inclusive, pesquisadores munidos de um referencial teórico crítico, muitos dos quais se acham livres de equívocos, desconsiderando suas produções, reforçam a crença generalizada na incompetência das pessoas. Para ela, o resultado disso é um discurso incoerente que, ao cabo, reafirma que as pessoas excluídas são incapazes, problemáticas, agressivas ou outra expressão supostamente científica. Exemplo recente do que pato critica é o trabalho de Gessé de Souza, autor da moda em parte da esquerda brasileira. Temos acordo com o Ibraga quando ele problematiza a tese de Gessé, segundo a qual, no Brasil, há uma ralé de novos escracos politicamente passiva, composta por garis, cobradores de ônibus, terceirizados, no setor de limpeza, agentes comunitários, só para citar exemplos. Para Braga, faltou, na análise de Gessé, compreender a força histórica e política dos subalternos no Brasil, que protagonizaram e ainda protagonizam muitas lutas sociais nas cidades e no campo. Isso, desde o tempo da escravidão, palavra que não pode ser desgastada em metáforas acadêmicas envoltas em exercício retórico para animar a plateia. É preciso desmedicalizar a visão, enxergar com olhos de ver e reparar. Reparar no duplo sentido. No nosso seminário, nosso seminário se destina a provocar reflexão, debate e a construção coletiva sobre a medicalização na vida. Mas, essencialmente, queremos suscitar desmedicalização. Por isso, é com alegria que anunciamos que somos mais de mil inscritos entre estudantes, pesquisadores, profissionais, militantes e demais interessados de 19 estados brasileiros além do Distrito Federal. Nosso salve para o pessoal de Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Cedipe. Em relação ao formato, começamos o dia de hoje com o encontro formativo com a juíla, entendendo os golpes e construindo estratégias de enfrentamento coletivo. Quanto às mesas redondas, serão apenas três, duas que acontecerão ainda hoje e outra a ser realizada amanhã de noite, sempre nesse Salão Nobre. Também há seis minicursos e uma sessão de cinema seguida de debate. Além dessas atividades, priorizamos no seminário espaços de troca e interlocução. Está prevista uma importante reunião para pensarmos juntos a produção de sofrimento psíquico na Universidade. e, mais uma vez, abrimos inscrição de trabalhos, podendo ser pesquisa, relato de experiência, ensaio e expressão artística. Todos os trabalhos foram avaliados pela Comissão Científica, a quem também agradecemos a colaboração. Serão apresentados ao todo 190 trabalhos. Para o formato das apresentações, nos reinventamos. Como dissemos por e-mail, desejamos inspirar desacostume. Ora, sabemos que os eventos científicos, de maneira geral, têm estimulado pelo seu formato que as pessoas se sintam à vontade para apresentar seus trabalhos, pegar o certificado e ir embora. Muita fala, pouca troca. Não desejamos que seja assim. Desejamos promover encontros, trocas, patias, construir sínteses. E que todos possam sair daqui transformados. Nos comove o picho no banheiro feminino da Faced. Conexões mentais são raras. Conecte-se. Então se liga, não existe 20 horas e dia vai ser a apresentação do meu trabalho. Vamos explicar. Os 190 trabalhos foram distribuídos em 17 salas de aula da Faced buscando garantir a interseccionalidade. na tarde de quinta todos os trabalhos inscritos serão apresentados com tempo individual de 15 minutos por comunicação. Ao término das apresentações individuais, é nosso intento que se iniciem as rodas de conversa e que nelas fala e escuta girem desconstruindo desconstruindo e construindo inquietações, inspirações e práticas desmedicalizantes. Apostamos tanto nas rodas de conversa que concedemos razoável cargo horário para essa troca. A prosa se inicia na quinta, mas se aprofunda ao longo de toda a tarde de sexta. O lote é que a palavra seja assegurada a todas as pessoas participantes que desejaram se pronunciar. É intenção final construir, de forma coletiva, uma síntese do que se apresentou e pensou junto nas 17 salas, quem sabe propondo encaminhamentos. As sínteses e encaminhamentos serão também um momento de, desculpa, serão apresentados na plenária apenas na matéria-vida era tão fina, na noite cedo mesmo dia. A plenária também será momento de microfone aberto, pois aprendemos no quarto seminário com a ausência de última hora de um conferencista internacional que temos muito o que falar e ouvir. Apostamos decisivamente na potência que a horizontalidade tem. Na nossa programação incluímos o chamado reggae desmedicalizante. Cabum de novo. Podia apoiar um pedacinho, né? Um pedacinho. Então, na nossa programação incluímos o reggae desmedicalizante. A ideia inicial era que nos encontrássemos no Porto da Barra depois da plenária para brindarmos a vida e prosseguirmos a prosa. Mas conscientemente fomos procurados por pessoas ligadas à produção da Clipelow, que também está acontecendo em Salvador esses dias. E nos pareceu incrível nos juntar a eles. Assim, transferimos nosso encontro lúdico, ético, etílico, científico, gastronômico e militante para o Pelourinho. E o nosso seminário se encerra sábado com ato público na Praça do Canto Grande a partir das 15 horas. Será uma tarde linda com atividades que transbordam causa e afeto. Teremos oficina de slime, oficina de bolha de sabão gigante, brincadeiras, contação de história, o teatro do Grupo Incênicos, sessão de grafite, recitação de poesia e música, performance com drag queen e folgó. A programação detalhada foi entregue na pastinha, tanto no formato tradicional como no nosso cordel escrito coletivamente. Não deixem de ler o que fizemos no capricho. E não deixem de se expressar também, já que deixamos espaço livre para isso. Vamos adorar se vocês fotografarem suas expressões e postarem com as hashtags do seminário. Na pastinha, além da programação e do folder cordel, tem um cartão postal. Ele é o nosso crachá. A brincadeira com a identificação carregamos desde o quarto seminário. A ideia é que todos customizem seu crachá postal e também fotografem e postem com as tags do evento. O let, incluímos no material, pois o ar-condicionado da reitoria quebrou as vésperas do seminário e não havia prazo para consertar. Enfim, conseguimos juntar moedas para ter mínima climatização do salão. Mas não se abrechem, os leques serão úteis, pois o evento será caloroso e acalorado. A arte incrível que marca a identidade do evento foi feita pelo nosso querido parceiro Alex Frechetti, artista plástico e professor da Rede Básica de Ensino do Rio de Janeiro a quem agradecemos enormemente. A arte, feita especialmente para o seminário, ficou duca massa. E como somos fãs dele, defendemos que sua arte deve ser reconhecida por todos, preparamos a exposição que ficou passando no telão enquanto chegamos e nos acomodamos nesse salão nobre. A trilha sonora que tocou nesse momento também foi selecionada por nós. para quem quiser ouvir com calma depois, a playlist inspiradora está no nosso canal do Youtube. A diagramação do material ficou a cargo da L2 Projetos e Construções e do nosso parceiro Luiz Sérgio Nascimento. É dele também a vestindo fotos que produziu lindas peças a partir da arte de Frechetti. Tem poucas roupas para vender aqui, mas se quiserem dá para encomendar. Para completar nosso trabalho, selecionamos uma valiosa equipe de aproximadamente 90 monitoras e monitores. Para colaborar na construção do quinto seminário, eles estarão com coletes de identificação entre corredores, salas e espaços comuns para ajudar na acolhida e direcionamento de todas as pessoas. Nosso muito obrigado antecipado a todos os monitores que se dispuseram a compor nossa equipe na construção do evento. O trabalho de vocês é essencial. Sejam bem-vindos e tomara que essa parceria se prolongue em outros níveis de rinco. É certo que o evento tem uma secretaria para atender todos os participantes, mas também subvertemos o lugar que ela ocupa na construção desse encontro. E o trabalho na secretaria somos nós que também queremos aproveitar o evento. Então, atenção aos horários. A secretaria só vai funcionar no período da manhã. Durante as tardes e noites estaremos trabalhando no seminário, mas na construção das rodas de conversa e das mesas redondas. Assim, pedimos que todos se organizem, tenham solidariedade com a gente e, essencialmente, não se avestem, façam como nós, priorizem as atividades. E assim, finalizamos a composição do nosso quinto Seminário Internacional à Educação Medicalizada Existirmos a que será que se destina? UFBA, Comorgue, entidades apoiadoras, militantes do foro, participantes, professoras e professores de minicurso, doadoras e doadores da maquinha, pessoas inscritas com ou sem apresentação de trabalho, monitores. um bulto, o seminário é o que nós somos. Enfim, termino essa fala explicitando nosso desejo de que nesses quatro dias possamos construir e fortalecer tensão, sem a qual não conseguiremos olhar o mundo que nos constrói, ver suas nuances e reparar seus descaminhos. O seminário sirva de alimento para o nosso já comido desejo de mudança, para que possamos nutrir outras frentes de luta e que possamos encarar essas lutas inspiradas na faixa que estendemos para o evento e que foi também impressa na releitura da fitinha do bom fim distribuída no material do credenciamento. E também no picho que fica logo na entrada da facede. Esse sim nosso verdadeiro cartão postal. Sua luta coletiva mudará nossas vidas. Coragem, amor. Coragem. Agradecemos as falas do diretor da faculdade de educação Cleverson Suzarte e da representante da comissão organizadora do 5º Seminário Internacional Educação Medicalizada a professora doutora Lígia Vieira e desfazemos a mesa de abertura do 5º Seminário Internacional Educação Medicalizada Existirmos Aqui Será que se destina. Antecipamos que caso os componentes da mesa desejem participar das atividades há lugares nas cadeiras doutorais deste editor. Obrigada. Eu sou um cidadão tirei a opção eu quero um tratamento bem menor esse discriminado que eu falo do carro de liberdade de expressão Saiba, linda, faz diferença é uma paixão que andou o uso do ar não quis o ar em ponto de mim que é o máximo que azer conta fica bom eu quero um seminário cantando mostrando como é que se faz no novo tratamento beleza eu vou com a luna de trás eu quero um seminário cantando mostrando como é que se faz no novo tratamento beleza é lindo, lindo, lindo demais aplausos e a noite faz o mesmo de colocar que não é a situação que dá estamos aqui também para colaborar com a gente aplausos 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 a primeira paixa de mulheres e aos estremos e quatro residentes e quando o destrea agora a gente deve discutir a América do Nascimento Paraná aplausos 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 Obrigado.